O outono chegou, mas calma que a gente vai te explicar quais são as cores pra você ficar bem nessa estação. Missão pra Lili Lourenço, que é personal stylist, tá aqui ao meu lado. Lili, bem-vinda, boa tarde. Obrigada, eu que agradeço estar aqui mais uma vez. Lili, o que que muda do verão pro outono pro inverno agora, né, dessa vez? Então, Samia, essa estação do outono, inverno, ela está sendo inesperada. Os tons estão sendo diferentes e assim, a carteira de cores ela ficou muito maior do que costumamos ver. Que normalmente, em inverno, né, são tons, gostando da carteira de cores, marrons, aqueles tons mais frios. E dessa estação agora, 2019, ficou mais amplo. Entrou, inclusive, cores fortes, cores... até o neon vai permanecer, né, eles apostam nisso em uma tonalidade mais discreta. E talvez menos, né, porque a gente está usando um look todo neon, né? Na verdade, assim, eu não acredito que vá permanecer não, sabe, Samia? Eu acho que ele vai ter outros tons muito mais bonitos do que o neon, que combina mais com a estação. Então, a Lili trouxe aqui pra gente algumas fotos, inclusive a foto da cartela de cores. Vamos mostrar aí pra quem está em casa. As cores que vão predominar neste outono, inverno, 2019. Lili, são bastante cores, né? Exatamente. Se você observar, Samia, temos uma gama enorme de cores, né? Que vai do tom mais claro ao mais escuro. Assim, é bom porque você consegue montar muito mais looks e também, muitas vezes, ir lá no seu guarda-roupa, ver alguma peça do inverno passado e mesclar com alguma cor que não estava no inverno passado, que neste está. Bacana. Vamos pra próxima foto, porque eu quero ver looks, né? Claro. Então, essa daí é o vermelho brilhante, que ele está super em alta agora no outono e inverno. E aí, ela colocou o fúcsia, que também é uma cor que apareceu na cartela de cores do inverno. Se você observar, é uma cor garão, né? Mas ela também estará, irá predominar no inverno e aí ela usou o color block, que chama bloco de cores. O que é bacana é que a gente, assim, não é nada muito diferente do que a gente já vinha usando nas outras estações. Você pode usar o que você já tem, né? Também. Isso, exatamente. Você pode ir lá, ver o que você usou no verão e adaptar para o inverno. Show de bola. Vamos ver mais uma? Ó, aí é o azul petróleo, também é uma das apostas para o outono e inverno. É uma cor mais sóbria, porém elegante. E você também pode mixar com cores mais fortes. Tipo o fúcsia, se você for mais ousado. Você pode fazer uma composição de look que vai ficar legal. Entendi. Vamos mais uma aí. É, a gente... Olha que lindo. É o militarismo, né? Que é o verde que eu também gosto muito. E está aparecendo nesse tom, como também no camuflado, né? E tem o terracota, que quando você vê inverno, você pensa logo, terracota, mostarda, terracota ou ferrugem, né? Tem gente que conhece por ferrugem, tem gente que conhece por terracota. Que é a cara do inverno, né, Samir? Entendi. E o couro, né? É, também, né? Verdade. Vamos lá para a próxima. Então, é assim, a aposta para esse outono e inverno também são os tons metalizados, mais prateados. É o prata cintilante, que eles estão chamando. E o cinza. O cinza é o cinza claro, não aquele cinza escuro. Por ele ser um tom, assim, um pouco discreto, você pode ousar. Fazer um look com a composição do cinza e usar criatividade à vontade. E para quem acha que o brilho só pode ser usado à noite, está aí uma foto que nega totalmente isso. Ela está aí de óculos, né, de sol, num sol de rachar e com uma saia linda, super maravilhosa. E uma blusa também. A blusa, acredito que seja lorex e a saia parece mais um paetê, né? É, e a blusa é um tecido de moletom. É um moletom mais mole e você viu que ela quebrou um pouco do brilho da saia com o cinza, né? Que ela ficou na mesma cartela de cor, porém ela deu uma quebrada naquele brilho lá da saia. Entendeu? Ficou um look muito bonito. Vamos para a próxima. Ainda temos? Temos, já vi uma linda. É um mostarda também, né, que está super em alta. E são assim, são cores, Samia, que a gente, se você observar, todas as cores da cartela de cores, elas estão entrelaçadas. Você viu que ela colocou aí o terracota com mostarda. Ainda colocou uva. Era isso que eu ia perguntar. Parece um uva, às vezes parece um marrom, né? Não, é um uva. Mas o marrom cairia bem aí ou acho que ele deixaria muito fechado? Não, iria ficar muito fechado, exatamente. Iria escurecer. E ficou uma cartela de cores, uma composição de cores bonita, né? Suave, não ficou aquela coisa agressiva e você consegue usar tranquilo no inverno. Verdade. Vamos para mais uma. Então, o amarelo, o amarelo ceilão que eles estão falando. Ceilão? Ceilão, que é o amarelo ovo, na verdade. É porque eles dão um característico, toda vez que eles denominam, né, dão um nome diferente. O amarelo ovo e mangas com volumes, bufantes, tanto na parte de baixo do braço, 3 quartos, ou propriamente no ombro. Está, é, aposta para o inverno. Mangas com volumes e eu acho super elegante. Eu também. Vamos lá para mais uma. Então, aí... Listras? É, não, na verdade aí é o camel, que é o camelo, né? A gente chama camel, camel voltou, que é o casaquinho que ela colocou, mas aí ela está toda na cartela de cores do outono e inverno. Ela usou o camel, aí ela usou listras em tons marrons, usou uma botinha, uma saia também, cor escura. Ela conseguiu... Está bem estilosinha. É, ficou bem estiloso. Vamos lá para o próximo. Acho que a gente tem mais duas, é isso, diretor? Esse aí é o laranja, a camelo... é, Samia, que permaneceu. Graças a Deus que eu amo laranja. Aí é um laranja, nota-se que é um laranja um pouco mais fechado, né? Mais escuro do que o que a gente vinha usando na estação passada. E o camel também, só que um tom mais claro, tá vendo? Ficou a composição de um look tom sobre tom, porém diferente, eu gosto. Muito legal. Vamos para a última, então. Vamos lá. Esse aí é o carro-chefe, né? Do inverno, que é o vinho, os tons de vinho, todos os tons de vinho, o marsala, o vinho, propriamente, pode usar sem moderação. Sem medo de errar. E é isso aí. Ela usou real, viu? Ela usou até o sapato. Ela colocou um sapato, acho que vermelho, também meio fechado. E sem que contar que você também, todos esses tons, você pode brincar com o animal print. Que todos esses tons que passou aí, que foi mostrado, ele recebe bem o animal print. Entendi. Li, obrigada, viu? Adoro. Eu que agradeço estar mais uma vez aqui. Certeza que a galera de casa virou muitas dúvidas. Que bom. Fico muito feliz. Beijo, meu amor. Beijo para todo mundo. Gente, ó, deixa eu mandar beijo aqui para quem está interagindo. No nosso programa. Tão bom receber o carinho de vocês, sabia? Vocês nem tem noção. Boa tarde, eu sou do Conde. Queria pedir um alô para minha esposa, Larissa, que está ligadinha na TV Tambaú todos os dias. Eu sou fã. Um beijo. Boa tarde, Sam. Eu sou Armando Bezerra. Um abraço para você. Obrigada, Armando. Um cheiro para tu. Boa tarde. Estamos ligados com você. Por favor, manda um beijo para Kerem, que completa 11 anos hoje. Um cheiro, Kerem. Deus te abençoe, viu? Boa tarde, Sam. A sexta vou para seu show no Bessa Gril. Um beijo, Diego Lustosa. Olha. Será que é família do Rafael Lustosa? Do Daniel Lustosa? Tô é doida já hoje. Gente, seguinte. Agora chegou a hora de informação com ela, do Iliane Bostes. Minuto T5. Olá, boa tarde.